Galera, trocar filtro de ar condicionado da Mercedes C 180, tá? Esse é o modelo 2012 E vou mostrar aqui Algumas partes talvez eu coloque no vídeo rápido Primeira coisa, essa parafusadeira aqui, ó Vou tentar mostrar a ponta A ponta é essa aqui, mas serve uma chavinha São três parafusos que tem aqui, ó Três parafusos Agora, tem que tirar essa tampa aqui Ó Aí, ó Tirei Baixei isso aqui, ó Certo? Agora, deixa eu mostrar aqui embaixo Ah, ele está aqui, ó Esse negócio aqui, ó Tem uma travinha aqui desse lado Tem uma travinha aqui desse outro lado E chatinha, ó Mexe isso aqui para o lado E vai puxar Só que tem uma travinha do lado Porque às vezes é meio chata E tirar Acho que já estava do lado que abre Mas não Aí, pronto Saiu Muito simples Aqui, ó Se você colocar ele bem para cima Ele vai encaixar já E isso aqui vai vir só para travar a peça no lugar E só vai funcionar se tiver encaixado certo Então não é jeito de fazer esforço Pronto Certo? Encaixou? Encaixado assim Ó Pressionando para os dois lados, ó Não sai Desliza para cá E depois para cá Só Pus o tapete de volta, né Assim E agora encaixar Esse lado do buraquinho para lá Não se esqueça Aí entra Encaixando tudo certinho E agora pôr o parafuso Inverta a parafusadeira Pronto É isso Deixa o seu like aí